Olá, de volta aqui com vocês hoje para dar continuidade ao nosso curso preparatório para concursos na área de trânsito. Antes de dar prosseguimento à matéria, eu quero me retratar sobre duas coisas que eu falei na aula passada. Uma é que eu disse que o Código de Trânsito Brasileiro tem 20 capítulos. Na verdade, ele tinha. Hoje em dia ele tem 22, porque foram incluídos aí o capítulo 3A e o capítulo 13A. São extensões aí do capítulo 13, mas que contam aí como capítulos também. Outra coisa é em relação à quantidade de leis que já alteraram o Código desde que ele entrou em vigor. Eu disse, se eu não me engano, que foram 24 ou 25 e já, na verdade, são 27. Eram 26 na ocasião da aula, mas já são 27. Porque o dia 31 do 7 já teve também a Lei 13.154, que é a mais atual aí, que vem também alterando alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro. Tudo bem? Isso já está tudo corrigido lá nos slides. Na hora que vocês baixarem o material, vocês já vão ver que está corrigido. Lembrando, sempre deixar o joinha, o like aí, se inscrever para poder receber as ideolas novas que a gente postar, compartilhar os vídeos, tudo isso ajuda muito. Eu disse também em relação a disponibilizar para vocês o link para baixar aí o material de apoio, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, os manuais de sinalização, o próprio Código de Trânsito Brasileiro atualizado, as resoluções que a gente for usar. Mas é o seguinte, eu peço para vocês mais alguns dias, até a próxima aula, já vou ter preparado esse material e disponibilizado de maneira mais fácil para vocês baixarem. Eu tentei fazer de uma forma, não deu certo, mas eu vou colocar de uma maneira mais organizada e mais fácil para vocês baixarem e poderem estar aí acompanhando com o material já atualizadíssimo até a data de hoje. Está legal? Na próxima aula vocês já vão ter aí o link para baixar esse material. Vamos lá então? Antes de falar sobre o Código de Trânsito, eu preciso falar sobre dois artigos da Constituição Federal. O primeiro artigo 22, que diz o seguinte, compete privativamente à União legislar sobre, aí vem inciso 9 e 11 desse artigo 22, diretriz da Política Nacional de Transportes. E o 11, trânsito e transporte. Observaram que é competência privativa da União legislar sobre trânsito, transporte. Pois é, então essas leis que vêm alterando aí o Código de Trânsito Brasileiro, na verdade são leis federais. É algo delegável? Sim, conforme a gente já deve ter visto aí estudando direito administrativo, algo que é privativamente é algo delegável. Se fosse exclusivamente, não poderia ser delegado. Mas enfim, é só para fins de entendimento. E no artigo 23, que diz, é competência comum, agora sim, comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, estabelecer e implantar a política de educação para a segurança do trânsito. Então, observando aqui, a gente consegue perceber que, quando o assunto é educação para a segurança do trânsito, aí é competência comum entre União, Estado, Distrito Federal e Municípios. Apresentados, então, esses dois artigos da Constituição Federal, a gente vai ao Código de Trânsito Brasileiro, estabelecido pela Lei 9.503, de 1997, e esse é o artigo primeiro que diz o seguinte, o trânsito de qualquer natureza, prestem muita atenção nessa palavra qualquer natureza, nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se por esse código. Esse qualquer natureza é justamente nos dizendo que não é somente o trânsito de veículos, é trânsito de pessoas, trânsito de animais, eles podem estar parados, se movimentando ou parados, se mobilizados, trânsito de qualquer natureza. E quando aqui diz vias terrestres, obviamente exclui aí as vias fluviais, marítimas e aéreas. O trânsito nessas vias não compete ao Código de Trânsito Brasileiro. E ainda diz, abertas à circulação. Então, desde que sejam vias terrestres, abertas à circulação, então elas serão regidas por este Código de Trânsito Brasileiro. O parágrafo primeiro diz, considera-se trânsito, aí tem a definição aqui de trânsito, a conceituação de trânsito, conforme o parágrafo primeiro do artigo primeiro do Código de Trânsito. Considera-se trânsito a utilização das vias por, conforme eu disse anteriormente, pessoas, veículos e animais. Isolados ou em grupo? Obviamente, esse isolados ou em grupo está relacionado aqui a animais, conduzidos ou não para fins de circulação, observem, circulando, em movimento. Mas também parados, veículos imobilizados, também estão em trânsito, estacionamento e operação de carga e descarga. O parágrafo segundo diz que o trânsito, em condições seguras, ou seguras, é um direito de todos, mas dever de quem? Dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Sistema Nacional de Trânsito este, nós vamos falar provavelmente, provavelmente não, com certeza, na próxima aula, que é na quinta-feira que vem. a estes, cabendo no âmbito das suas respectivas competências, adotar as medidas destinadas a segurar esse direito. Então, preste atenção aqui, direito de todos, dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Ainda no artigo primeiro, agora o parágrafo terceiro diz que os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos, vejam, danos causados aos cidadãos, cidadãos, em virtude de ação, omissão ou erro. Ação, omissão ou erro. Na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Vou dar um exemplo, onde um dano causado a um cidadão, ao patrimônio de um cidadão, não é responsabilidade do Código Transbrasileiro ou dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Uma tempestade. Choveu muito, as ruas se alagaram e você teve ali danos materiais em razão disso. Isso não é de responsabilidade dos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Se por algum motivo você sentiu ali que os órgãos públicos foram omissos ou negligentes em algum ponto, em razão do seu veículo ter sofrido esses danos causados por essa inundação, que você mova uma ação contra esses órgãos públicos, mas não especificamente os componentes dos sistemas, os órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito, porque aí não, aí não está incluído entre essa ação, omissão ou erro na execução e manutenção de projetos. Ok? O parágrafo 4º foi vetado, esquece então, menos um para a gente, e o 5º diz que os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. E sem perguntas direto em concurso, qual é a prioridade do Código de Trânsito Brasileiro? Preservação da vida, preservação da vida. Deixa eu só fazer um comentário, não é uma crítica destrutiva não, mas é um comentário que a gente precisa analisar. Se a prioridade do Código de Trânsito Brasileiro é a segurança, a vida, a preservação da vida, eu vou colocar aqui duas situações para a gente analisar. Um veículo que não esteja com licenciamento para circular o licenciamento anual em dia, caracteriza uma infração gravíssima, certo? Inclusive, remoção e apreensão do veículo. Dirigir sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito ou infração leve. Prestar atenção? Licenciamento? Irregular? Gravíssima. Sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança? Leve. Sem licenciamento, qual é o risco oferecido ao trânsito, aos usuários do trânsito? Risco zero. O fato do veículo não estar devidamente licenciado é risco zero. a infração é gravíssima. Dirigir sem atenção e cuidados indispensáveis à segurança? O risco é incalculável. A infração é leve. Só um comentário para a gente entender, ou pelo menos tentar entender essa prioridade à vida que o Código de Transbrasileiro estabelece. Artigo segundo do Código. São vias terrestres, urbanas e rurais? Nós estamos falando de vias terrestres, urbanas e rurais. É interessante a gente prestar atenção nesse urbanas e rurais, porque tudo que a gente vai ver aqui para frente, mais adiante, no artigo, lá para frente, quando a gente vai estudando, a gente vai ver que são classificados. Tudo que a gente vê aqui, ruas, avenidas, logradouros, vai estar tudo embutido dentro de urbanas e rurais, classificadas aqui dentro. Os caminhos, as passagens, as estradas, as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, ou terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas. Quem vai regulamentar? O órgão que tem circunscrição sobre essas vias. Se é uma via municipal, obviamente o órgão municipal. Se é uma via estadual, obviamente o órgão estadual. Se é uma via federal, uma rodovia, obviamente o órgão responsável vai ser o federal. Sempre assim, o órgão com circunscrição sobre ela, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único, para os efeitos deste código, são consideradas as vias terrestres, as praias abertas à circulação pública. praias abertas à circulação pública e as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas. Pois é, esse aí é o ponto que o pessoal mais martela. O Código Transbrasileiro tem aplicabilidade dentro de vias particulares, privadas? Observem que aqui, no parágrafo único, logo no final dele, a gente consegue perceber que sim. Olha, pertencentes a condomínios constituídos por unidades autônomas. Viram? Então, o Código pode ser aplicado nessas vias também, desde que sejam abertas à circulação. se é com cancela, se é algo restrito, aí o Código não tem aplicabilidade nele. Então, a questão é toda essa. Abertas à circulação pública? Sim. Então, o Código tem aplicabilidade nelas. Mas aí, eu coloquei aqui o VIDE-Lei 3.146, de 2015, que diz o seguinte. Ele alterou aqui esse artigo segundo, no parágrafo único, diz que, para os efeitos desse Código, são vias consideradas vias terrestres, as praias abertas à circulação pública, as vias internas e a condomínios constituídos por unidades autônomas. Aí, veio aqui a lei. Parágrafo único. Esse texto que a gente está vendo aqui é o complemento desse aqui de cima. Como é que esse parágrafo único que nós estamos vendo aqui em cima vai ficar com a aplicação desta lei 13.146? Vai ficar exatamente do jeito que está aqui, só que após esse autônomo aqui, aí vai continuar. Vai continuar. O texto vai ser completado dessa forma. E as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. São duas coisas que eu quero chamar a atenção de vocês para isso aqui. Observaram que incluiu as áreas de estacionamento privado também, desde que sejam de uso coletivo. E essa lei 13.146 ela tem prazo para entrar em vigor. Ela vai entrar em vigor em janeiro, se não me engano, 6 de janeiro de 2016. Então, por enquanto, o artigo 2º é conforme nós vimos no slide anterior. Eu só estou aqui mostrando para vocês porque essa videoaula vai ficar online na internet e quem já estiver assistindo essa aula a partir de janeiro de 2016, aí já é conforme essa alteração dada pela lei 13.146. Prestar atenção, esse parágrafo único vai ser complementado pelo que eu vi aqui por essa ligação que eu mostrei aqui embaixo. O artigo 86 diz que as vagas de estacionamento regulamentado de que trata o inciso 17 do artigo 181 dessa lei deverão ser sinalizadas com as respectivas placas indicativas de destinação e com as placas informando os dados sobre a infração por estacionamento indevido. Ou seja, quando essa lei já estiver efetivamente funcionando, os responsáveis por essas vias internas, privadas e com essas áreas de estacionamento precisarão, eles deverão sinalizar com as placas mostrando ali que tipo de infração é, que é para quem estiver chegando entender e fica bem claro para ele que ali tem fiscalização sim de trânsito e inclusive de competência do Código de Trânsito Brasileiro que o veículo pode ser autuado e obviamente vai ter direito aos seus trânsitos de recursos e defesa e que após todo esse processo administrativo há a possibilidade da aplicação das penalidades. O artigo 3º diz que as disposições desse código são aplicáveis a qualquer veículo qualquer veículo gente não tem esse nem aquele que está isento não bem como os proprietários condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros veículos estrangeiros em circulação no nosso país também são sujeitos às disposições desse código e as pessoas nele expressamente mencionadas. O artigo 4º diz que os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos desse código são os constantes no anexo 1. A gente vai ver durante nossos estudos muitas palavras muitos conceitos que muitas das vezes não vão ser totalmente compreendidos e é justamente nesse anexo 1 do código de trânsito brasileiro é que a gente vai ter a definição e os conceitos dessas palavras desses termos utilizados que possam estar incompreensíveis até então. E aqui terminando o artigo 4º que é da parte de disposições preliminares que a gente encerra essa aula dizendo que na próxima aula eu quero falar sobre esses conceitos e definições eu vou abrir lá o anexo 1 do código de trânsito brasileiro e vou falar sobre os conceitos e definições de forma bem rápida para a gente não ficar perdendo tempo vocês devem estar observando que eu não estou de rodeios ou estou sendo direto e objetivo e que maiores detalhes a gente vai tratar depois na resolução de questões de concursos de bancas renomadas no Brasil inteiro dentro do que a gente está falando não vou ficar contornando demais estou sendo direto objetivo só chamando a atenção aos pontos que eu realmente sei que são importantes para o estúdio de vocês deixe o joinha se inscreva-se no canal se inscreva no canal se inscreva-se não dá né gente inscreva-se no canal compartilhe o vídeo só clicar em compartilhar de baixo vai pelo facebook pelo que você tiver aí de rede social ajuda a propagar isso aí para a gente poder estar ganhando força e motivação para estar gravando mais aí para vocês até a próxima quinta-feira um abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto